Por que os professores não querem que você aprenda sobre literatura inglesa e americana? Como os professores politicamente corretos estão suprimindo a literatura inglesa? Pra que serve a literatura? As respostas para estas e outras perguntas estão no vídeo de hoje. Tô meio dramática. Bem-vindos a mais um episódio da série Jornada Literária sobre o livro Guia Politicamente Incorreto da Literatura. Todas as informações que eu vou passar pra vocês no vídeo de hoje foram retiradas de um dos capítulos do livro que eu tenho aqui no meu cenário. E também quero lembrar pra vocês que quem quiser comprar o livro eu deixo sempre o link aqui na caixa de informações e comprando através desse link vocês estão ajudando o meu canal a produzir cada vez mais conteúdo como esse. Vamos começar pela participação dos inscritos. A primeira participação vem do Twitter e é da Amanda Costa. Eu estou amando seus vídeos, professora. E cada dia que passa eu estou aprendendo muito mais com a senhora. Ai, gente, não me chama de senhora. Me chama de tu, me chama de Paula. Pode até me chamar de professora, mas senhora eu me sinto um pouco velha. Assim, mais do que eu já sou. Então, senhorita, senhorita. Me chama de Paula de tu mesmo. A próxima participação vem do Insta e é do Gomes Maicon. Professores não querem que você aprenda que existe um outro lado. Afinal, pluralidade de ideias é só de um lado. Se beirar pra outro é discurso obsoleto. E como a literatura, principalmente estrangeira, é repleta disso, de temas fundamentados no cristianismo, aí é bom não passar. É verdade. A gente já viu aqui nos outros episódios que é bem assim mesmo, infelizmente, né? A última participação vem do Face, é do Walter Luiz, e ele diz... Eu curtia muito literatura brasileira e portuguesa na época do colégio, diferente da maioria dos meus colegas, que odiavam. Mas eu nunca fui apresentado a nenhum livro americano, tanto é que só conheci alguns anos atrás, e ainda não li nenhum. Primeira vez participando aqui. Força, professora Marisa. Muito obrigada e participe mais vezes. Eu gosto de ver as participações de vocês, embora eu não consiga responder todos os comentários, mas eu procuro ler o máximo de comentários que eu consigo. E, infelizmente, é bem assim mesmo. E aqui no Brasil, eles mal e porcamente ensinam a literatura brasileira e portuguesa, que dirá a literatura inglesa e americana. Bom, mas vamos ao assunto do vídeo de hoje, que é por que eles não querem que a gente aprenda sobre a literatura inglesa e americana. E eu vi no vídeo passado que teve gente que falou estadunidense, mas é americana que tem no livro, e como eu estou resenhando o livro, eu vou usar o mesmo termo do livro. É isso aí. Então, até agora, pelos vídeos que vocês viram, o livro fala sobre um panorama geral da literatura inglesa e norte-americana. E, a partir de agora, esses últimos dois capítulos, esse de hoje e o da semana que vem, que vai ser o último capítulo dessa jornada literária, ela vai falar por que que os professores não querem que a gente aprenda a literatura clássica ocidental. Todo mundo sabe que as universidades estão cheias de professores politicamente corretos, que podem dizer coisas absurdas e involuntariamente hilárias sobre qualquer assunto, desde a domesticação das mulheres até a guerra do Iraque. O que não é tão conhecido assim é o quanto essa gente foi bem-sucedida ao impedir que a literatura inglesa e americana fosse de fato ensinada. Aqui nesse capítulo, a autora mostra por que que é tão importante a gente ler esses clássicos e quais os valores que são ensinados nessa literatura clássica da civilização ocidental. A civilização ocidental não está contida em nossos genes, está na nossa cultura. Essa literatura incrível foi parte essencial da educação que formou os cidadãos americanos e ocidentais como um todo. Quando os professores de literatura deixam de ensinar a literatura clássica, no caso do livro aqui aborda a inglesa e a americana, mas eu acredito também que no Brasil falar sobre os clássicos da literatura portuguesa e brasileira, quando eles suprimem esse conteúdo, eles deixam não só de ensinar valores muito importantes, mas quando esses professores colocam no lugar da literatura clássica essas aulas super empoderadas sobre marxismo cultural e toda essa doutrinação que a gente vê, eles acabam fazendo com que o aluno, mesmo depois que saia da escola, leia o clássico e já não consiga mais aprender esses valores que ali estão contidos. Se um aluno não leu Shakespeare durante o curso, ele sempre pode, ao menos, ler outro dia. Mas se ele frequentou um curso de Shakespeare, conduzido pela teoria, e recebeu uma vacina anti-shakesperiana, ele já sabe, de antemão, que as peças estão repletas de estruturas racistas e patriarcais. É isso que ele aprendeu a procurar quando lê. Aqui nós também vemos que, através da literatura, nós aprendemos valores que não poderiam ser aprendidos de outra forma. Por que, no entanto, a poesia é necessária para a virtude individual e para a própria civilização? Ora, porque ao atingir seu objetivo, ensinar e deleitar, a poesia faz o que nenhuma outra arte ou ciência pode fazer. A autora ainda mostra pra gente como se tornar um professor politicamente correto. De uma maneira muito divertida, ela traz as expressões que eles usam na sala de aula, e é bem aquilo ali mesmo, tanto lá nos países de língua inglesa, quanto aqui as expressões são as mesmas, e o aluno, através da leitura desse livro, vai poder identificar bem ali qual é o professor que está doutrinando ele, mas isso vocês só vão saber mesmo se lerem o livro, porque o vídeo de hoje fica por aqui. Quem quiser participar dos próximos vídeos da série, é só me seguir nas outras redes sociais, ficar ligadinho na postagem que eu faço toda semana sobre a jornada literária, e deixar o seu comentário. Muito obrigada a todos que assistiram o vídeo até aqui, beijos e até a próxima!